Estamos aqui para dizer que temos o direito de amar e existir E se fere a nossa existência, seremos resistência Hoje estamos aqui na Avenida Paulista Estamos aqui fazendo o movimento da virada O movimento do vira-voto Para nós eleger a Dade Manuela 13 no dia 28 Nós queremos que cada companheira e cada companheira Que pensa no bem da sua família Vote 13 Vote 13 pelo direito da nossa aposentadoria Pelo direito das creches dos nossos filhos Para nós mulheres ter direito a trabalho, renda e uma vida digna E hoje ele está em mais um ato histórico De um processo de resistência e de muita alegria e confiança no povo brasileiro O povo precisa sim de décimo terceiro O povo precisa dos seus direitos O povo precisa de um país com a verdade de presença E não precisa desse Bolsonaro que está aí Carregando o fascismo e fortalecendo o discurso de medo e ódio A gente quer o nosso povo feliz de novo É com muita alegria que nós estamos hoje aqui nesse ato Porque nós estamos felizes e esperançosos E nós vamos virar essa maré Por conta dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão sendo negados E nós vamos virar e novas conquistas vamos obter para a classe trabalhadora Para o povo do campo e da cidade, para a juventude Para a juventude negra da periferia, para a juventude camponesa Mais educação, mais universidade para o nosso povo E assim nós vamos ter um país feliz de novo Um Brasil feliz de novo significa Manu e Haddad estar no governo Significa Manu e Haddad estar governando junto com o povo Então nós estamos aqui para dizer que as camponesas Que os camponeses é Haddad e Manu E que dia 28 é um dia muito decisivo para o nosso país Para a democracia do nosso país E com certeza vai ser Manu e Haddad Somos 13 Seguimos com rebeldia, com democracia Para um Brasil feliz de novo